Olá, é com grande honra que o SBT Interior apresenta para você os homenageados de 2012 de Votoporanga e região. Homenagens feitas a políticos e empresários que se destacaram no ano de 2012. Acompanhe aí que as entrevistas são bem bacanas e você também vai se sentir honrado em homenagear esses grandes destaques. Música Vereadora Mônica Garcia, representante feminina no comando da cidade de Cardoso. Cardoso que é uma cidade turística, né Mônica? Boa noite, é um prazer estar falando com você. E uma honra estar aqui falando de uma cidade tão calorosa, um aconchego bom que é Cardoso. Boa noite, Ana. Cardoso realmente é uma cidade calorosa, uma cidade que acolhe, uma cidade que está vivendo hoje do turismo da nossa prainha. Inclusive a gente convida o pessoal para visitar a nossa prainha, para ver a nossa estrutura física que melhora a cada ano. Cardoso tem aproximadamente 11 mil habitantes, é isso? É isso, tem 11 mil habitantes. E com o fluxo de turistas, chega o que? Como que funciona? De fim de semana aumenta muito? É, de fim de semana aumenta muito, porque o pessoal vai pescar e lá tem vários loteamentos voltados para o turismo. Então nós temos bastante rancho. Então se você for visitar Cardoso, você vai ver que a estrutura, além da praia, nós temos muitos ranchos na cidade. E a cidade de Oroeste também está sendo homenageada nessa noite. Com aproximadamente 11 mil habitantes, a cidade vive da agropecuária. O senhor Sebastião assumiu a prefeitura no passado, né? Era vice-prefeito? Sim. É, eu era o vice-prefeito, né? De 2008 a 2012. Mas por uma infelicidade, o meu companheiro, coisa simples, mas teve que afastar, assumi durante o ano de 2012. Fui para a reeleição e graças a Deus fui eleito e estou hoje à frente do município, tentando fazer o melhor para o município e de todos que dependerem do nosso município, que é a região. Esta homenagem para o município, acredito eu, que é um reconhecimento de um trabalho que os gestores têm feito em toda a região, em cada município, né? Bristas Tinta é uma loja que está sendo homenageada, uma referência aqui em Botuporanga, né? Boa noite, Marlene. Prazer em estar conversando com você. Parabéns por todo o sucesso da loja e parabéns por essa homenagem. Muito obrigada. É um prazer muito grande estar aqui com a presença de todos vocês. A gente já está em Botuporanga há 20 anos, né? Nós sempre no ramo de tintas. E agora nós começamos uma nova empresa, né? Brisas Tintas. E estamos aí com força total para trabalhar muito, né? Pela cidade também. Prefeito Júnior Marão, prefeito aqui de Botuporanga, uma cidade muito próxima a São José do Guilbreto, que é referência do interior paulista, mas hoje Botuporanga com aproximadamente 90 mil habitantes, começa a ter vida própria, né? Vários projetos. E eu estou aqui com o prefeito reeleito. Parabéns, boa noite. Parabéns por estar recebendo essa noite de homenagens que reúne tanta gente importante, né? Eu agradeço muito. Botuporanga se sente muito prestigiada por estar recebendo tantas personalidades, prefeitos, profissionais da imprensa, artistas regionais, a todos que vieram aqui prestigiar esse grande evento. E eu fico feliz porque Botuporanga justamente é isso. Uma cidade que está se despontando muito nos últimos anos, principalmente na área do desenvolvimento econômico. Uma cidade que acaba atraindo muitas empresas agora para investir aqui. Grandes conquistas nós estamos tendo nesses últimos tempos. Por exemplo, grande shopping center está construindo agora. Botuporanga começa agora em março. Aviação regional ligando Botuporanga-São Paulo com voos diários. Isso é muito importante. E tudo aquilo que a cidade tem hoje para poder atrair, além de tudo, oferecendo oportunidade a todos aqueles que queiram investir aqui. Ela que fotografa aí pessoas bem conhecidas já, por todos vocês. Prazer em estar te entrevistando. Boa noite. E parabéns por essa homenagem mais que merecida aqui. É o quinto ano que eu participo desse evento. Eu estou muito feliz porque o Cássio é uma pessoa muito conhecida, muito querida na nossa região. E ele faz essa amplitude para as nossas empresas. Então eu estou muito feliz de estar aqui pelo quinto ano consecutivo. E Buritama também essa noite está sendo homenageada. O prefeito Isair está aqui recebendo essa homenagem. Buritama que tem aproximadamente 16 mil habitantes. Uma cidade encantadora, uma cidade turística, que tem uma prainha, vários ranchos, bem pertinho ali de Arassatuba. Parabéns, prefeito, por essa homenagem. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço pela gentileza sua. Estamos fazendo muito, fizemos já muita coisa. E temos muito a ir fazer ainda. Porque Buritama é uma cidade que o turismo está pegando, certo? Conseguimos uma indústria. Então está caminhando, o comércio está fervendo. Foi muito bom e está sendo cada dia melhor. Guarani do Oeste também está sendo homenageada nessa noite. Eu estou aqui com o prefeito. Prefeito, que está reeleito, né? Boa noite. Parabéns por essa homenagem. O serviço do prefeito é esse, é agradar a população e fazer o que o município merece, né? Então é uma satisfação para a gente estar aqui e agradecer principalmente o evento do casal, né? E Aracatuba também está sendo representada aqui nessa noite de homenagem. O Jura, que é vereador aqui em Votuporanga, mas hoje está representando Aracatuba. Boa noite, Jura. Parabéns pela homenagem. E representando Aracatuba, como assim, né? Como é essa proximidade, né? Vamos explicar para o pessoal lá de casa. Boa noite, Ana. É um prazer muito grande estar aqui na nossa cidade, em Votuporanga, nesse evento promovido pelo casal, representando Aracatuba. Por quê? O prefeito, se do sério, estaria aqui presente nesse evento, só que por motivo de um temporal na cidade de Aracatuba, preocupado com a cidade e com a viagem, ele me ligou dizendo para que eu representasse. Estou aqui com muito orgulho, representando o meu amigo, companheiro do Parque dos Trabalhadores, o prefeito de Aracatuba, se do sério. O Aracatuba tem muitos problemas, como o Votuporanga tem também. Mas a gente tem observado a determinação do prefeito em resolver os problemas, né? Buscando recursos em Brasília, organizando a cidade. E isso aí é inerente do mandatário, do prefeito. Então, parabéns ao prefeito, se do sério. E a gente vai estar sempre em pensamento e oração, pedindo a proteção de Deus, para ele e para todas as pessoas moradores dessa maravilhosa cidade que é Aracatuba. A Comferpol é outra empresa aqui homenageada nessa noite. E a família Polakini, uma família de grande referência aqui de Votuporanga, recebendo essa homenagem. Boa noite, parabéns pela homenagem. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar recebendo hoje, na noite de hoje, essa homenagem. Acho que a gente fica muito orgulhoso de estar marcando presença nesse evento. E para a empresa é muito importante, né? É um estímulo para continuar desenvolvendo um bom trabalho, como vocês já têm aqui em Votuporanga, né? Com certeza, acho que isso é um prazer muito grande para nós. E estamos aqui para cada vez mais para o desenvolvimento do nosso município. E General Salgado também está bem representado essa noite. Prefeito bem jovem, um prefeito que tem uma história bem curiosa, né? Você entrou como vereador, presidente da Câmara, primeiro mandato, e aí já virou prefeito. Vamos contar um pouquinho dessa história. Boa noite. Boa noite. Então, eu entrei pela primeira vez na política, né? Trabalhava no Correio, como carteiro, fui o mais votado, assumi a presidência da Câmara e estou lá temporariamente. General Salgado vai ter novas eleições, então nós estamos no cargo até sair a decisão TSE para as novas eleições. É muito importante o município ser lembrado, tem muitos deputados, então é um momento que você pode estar buscando recursos, tanto estadual como federal. E você ser lembrado é sempre importante. A Polisporte também está sendo homenageada nessa noite. Polisporte que tem loja aqui em Votuporanga e Fernandópolis também, merecida a homenagem. Boa noite e parabéns por essa homenagem. Boa noite, eu agradeço, né? Por ser hoje aqui na uma festa muito linda, agradável e a gente foi homenageado nessa noite. Ela que é uma das organizadoras dessa noite e também diretora de uma revista que vem crescendo e muito. Estamos aí há cinco anos com a EVC República em Fernandópolis e estamos crescendo cada vez mais em conhecimento, está agora aparecendo. E eu quero agradecer também ao Cazão, grande parceiro, a primeira vez que eu estou aqui com o Cazão e com o Ed da Rádio Arena FM. E com certeza ano que vem vai ser melhor ainda. Eu fico muito feliz. Obrigada, Ana. Carlão, deputado estadual, ele que foi prefeito aqui de Votuporanga por dois mandatos. Carlão, uma honra estar te entrevistando. Boa noite. E qual a importância desse prêmio aqui? Como que você enxerga esses melhores aqui, esses destaques de 2012? Boa noite. Eu acho que é perfeito. Eu acho que Votuporanga está trazendo as pessoas para serem reconhecidas. Não só na parte empresarial, mas também na parte política. As pessoas querem melhorar a vida das pessoas, que geram emprego, geram renda, que fazem o desenvolvimento da nossa região. Votuporanga hoje é uma cidade que está crescendo cada dia mais com a ajuda das pessoas. Então, eu acho que isso é muito bom para todos nós. Bom, e aqui do meu lado, o grande responsável por essa noite de homenagens. Cazão, parabéns pela iniciativa. Eu sei que é o quinto ano já, né? Boa noite. Parabéns por essa noite, que eu tenho certeza que vai impulsionar ainda mais o trabalho desses homenageados. Esse evento eu tenho que agradecer todos os patrocinadores, parceiros que estão colaborando. Então, eu quero agradecer ao Juninho Marão, o Carlão, o Dado, o Zé Mentor, o Devani Ribeiro. Agradecer muito a Deus. A Deus por esse momento lindo, maravilhoso, que nós estamos vivendo aqui em Votuporanga. E graças a vocês, que estão levando esse momento maravilhoso nos lares. Olha, que Deus abençoe todos os lares, desse Brasil, desse mundo. Que nós tenhamos muita paz, muita luz, que Deus sempre esteja no nosso coração. É isso aí. Homenagens mais que merecidas para esses políticos e empresários de Votuporanga e região. Homenagens que, com certeza, vão estimular políticos e empresários a desenvolver um trabalho ainda melhor. O SBT Interior sente-se honrado em participar dessa noite tão importante. Tenha uma ótima noite. Até mais.